Na ausência do ponta-direita de ofício, o Matheusões tem caído muito mais aqui pela direita, mesmo sendo jogador do meio-campo, joga mais centralizado, e o alemão tem subido bastante, apoiado bastante no lado direito do ABC, aliás, é por ali que o ABC está tentando explorar esses ataques, tentando ir pelo lado direito do campo. Agradecendo essa imensa audiência já ligada conosco na TV aberta também pelo portal webandrn.com.br. Só a Band traz o campeonato estadual dessa forma, na TV e na web. Você que escolhe como assistir pela TV, pelo celular, tablet, todo jeito, no telão, você que fica aí no conforto da sua casa, no trabalho, onde você quiser, você assiste o jogo. Tentava o ABC outra vez pelo lado esquerdo, Márcio Azevedo chegava ali pela canhota, vai para a cobrança da falta o Norberto. Diego? Oi, Ana Carla. Você falava há pouco do retorno do Wellington, ele que já está treinando com a equipe, mas como se trata de uma transferência ainda internacional, o Wellington só vai estar à disposição do técnico Fernando Marchiori, depois do dia 20. A expectativa é que ele já esteja à disposição para a partida de estreia na Copa do Nordeste, no dia 21, contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Aí vamos saber se o treinador vai mudar. É isso aí, né? Um goleiro que tem história, dá muita segurança. Davi Angola, né, Wellington? Olha aí o América. Vem para o Norberto. O jeito ficou no chão, ficou bronca. Toca a bola o América. Aí o Alas. O Vinho na área. Chega travando o Alemão. A bola sobra para o goleiro Simão. Essa tabelinha é o Vinho. O Alas sempre dá bom samba, né, Bruno? Dá sim, Diego. Esse trio ofensivo do América, com o Elton pernambucano, o Elvinho, troca de passes rápidas com o Elton parado ali na área, tem sido um diferencial do América desde a temporada passada. São dois jogadores aí muito decisivos para o América, né? O Elvinho tanto em gols como em assistências e o Alas sempre aquele cara que o torcedor confia para marcar os gols da equipe do América. Marcou quatro no jogo da largada, né, contra o Motoclube. O Alas tem um amigo que ele é muito conhecido pelo seu posicionamento centralizado, mas no América ele tem sido uma espécie de coringa, tem atuado caindo pelas pontas, armando as jogadas, decidindo um acerto de clássicos contra o Abbey Simão. vive, tem feito a diferença. Já o Elvinho aposta principalmente na velocidade, né? Ele não tem aquele passe tão preciso, mas é um jogador que consegue conduzir a bola e driblar e quebrar um pouco as linhas do adversário. 15 jogados no frasqueirão, Simão da equipe do América. Aí o Aleph chegou travando, o Aleph chega bem na marcação, equipe do ABC, Valfrido tocou, aí Fábio Lima foi embora, Marcio Azevedo se manda o mais querido pelo lado esquerdo, Felipe Garcia está na área, passou por todo mundo. Tia chegando ali o Matheus Anjos. Antes dele o desvio, a bola vai para fora, escanteio para a equipe do ABC. E a galera na transmissão está bombando de mensagem. Galera, não dá para ficar parando para mandar mensagem para todo mundo. Quero agradecer essa imensa audiência sempre. O Clássico Rei é diferenciado. Ano passado a Band quebrou todos os recordes históricos em transmissões ao vivo. Uma transmissão de um Clássico, por exemplo, chegando a mais de meio milhão de pessoas acompanhando o jogo. Vai Fábio Lima, perna esquerda na cobrança. O Fábio, a bola viaja, vamos ver quem chega. Sai o goleiro Bruno Pianissola. Sai bem, se manda o América tentar pegar a defesa do ABC desarmada. Lançamento para o ataque. A bola vai com muita força. Fica tranquila para o goleiro se manda. O goleiro Bruno Pianissola está sentindo aqui, pediu atendimento médico, Diego. Vou tentar aqui mandar pelo menos metade das mensagens aqui que a galera está acompanhando o nosso jogo. Está assistindo aqui. Está certo, pessoal? Olá, em Emaús. Valeu, Onil Júnior. Está se recuperando. E muito bem. Está toda a sua família. A galera dos Farinha acompanhando aqui. Muitas pessoas no litoral acompanhando a nossa transmissão. Silêncio Júnior, valeu. Um abraço. Romeu, aniversariante, torcedor do América. Acompanhando. Mariana está falando que está aniversariando. Hoje, um abraço. Mariana está lá com o grande Rodrigo. Rodrigo acompanhando a nossa transmissão. Davi, Alice, todo mundo acompanhando aqui o ABC e América. Por enquanto, zero a zero, Bruno Araújo. Isso, Diego. Quem está acompanhando com a gente também aqui é o sociólogo Tiago Medeiros, o advogado Augusto Macedo, João Augusto e Maria Júlia. A Iraneide e a Ilana também estão acompanhando. Um abraço para todos vocês. E o José também está aqui conosco. Aí você vê o goleiro Bruno Pianissola que parece que já está recuperado. Está com a braçadeira de capitão também. Um jogador de confiança do técnico Leandro Senna. Um cara que o treinador tem ali aquela confiança. Geralmente, o goleiro é uma porção de confiança. Está ali o Bruno com a braçadeira de capitão. No ABC, o Richardson, desde o ano passado. Também um jogador que tem muita moral com o técnico Fernando Marchiori. A braçadeira de capitão, Diego, originalmente seria do Jean-Pierre. O Jean-Pierre está fora do jogo hoje. E acabou ficando a braçadeira nos braços, literalmente, do Bruno Pianissola. Aí o América. Aí sim, bora Norberto. Também um jogador que tem sempre o talento. Um jogador que sempre pode surpreender. Um atleta realmente acima da média. Olha o América chegando. Lado esquerdo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto